Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim gravar o vídeo de como deixar o nome do canal de alguma pessoa azul assim. Igual essa aqui, raposa. Ai, entra lá. E como ela não sabe, vou dar uma dica pra ela. Pra você fazer o nome, isso aqui ficar azul, é muito fácil, gente. É só apenas clicar aqui. Eu vou clicar em Raposinha Luana. Ai você escreve alguma coisa, tipo oi. Ai você manda. E pronto. O nome do canal está azul. Nesse caso eu vou excluir. Então gente, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos e tchau.